Exclusivo, o Domingo Espetacular registrou o momento exato da prisão do prefeito de uma cidade do interior de São Paulo. Ele agrediu a nossa equipe, foi pego com drogas dentro do carro. O carro preto pertence à Prefeitura de Santa Branca, mas costuma ser usado pelo prefeito, inclusive nos finais de semana. Nos últimos dias, o Domingo Espetacular passou a receber denúncias de irregularidades na administração da cidade. Nossos repórteres só queriam ouvir a versão do prefeito Odair Leal da Rocha Júnior, o peixinho, mas foram tratados assim. Conversar com o c***, você vai ver com quem você mexeu, viu? Você vai ver com quem você mexeu, seu c***, seu c***. O prefeito resolve parar o carro para conversar com a nossa equipe, que é insultada mais uma vez. Depois das ameaças, nossos repórteres acionam a polícia. Peixinho estaciona na garagem da Prefeitura e a PM aparece. O prefeito está alterado e é arrogante. Ele acusa nossos repórteres. Você é um irresponsável, rapaz. Você quase bateu no carro. Você é um irresponsável. Peixinho fala como se fosse o dono da cidade. Você tem que ser mandado embora. O prefeito levava duas pessoas no carro do município. É carro oficial, mas você pode levar qualquer um dentro do seu carro? Qualquer um não, é conhecido mesmo, meu querido. Isso aí não tem dinheiro. É, então, mas você veio lá de Jacaré com ele? Não, meu querido, isso aí não interessa para você o que eu faço, o que eu deixo você fazer. Nossa equipe e o prefeito Peixinho seguem para a delegacia, onde o boletim de ocorrência será registrado. Na rua mesmo, na frente de todos, a PM inicia a revista dos carros. Em pouco tempo, o policial encontra drogas no carro do prefeito. No carro do prefeito de Santa Branca, a polícia localizou quase 100 gramas de cocaína. Odair Leal, ou melhor, Peixinho, acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. Neste domingo, foi trazido para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. O advogado dele informou que a droga não é de Peixinho e que tudo trata-se de uma armação.